O Agora TV está aqui no Norte Shopping, na Zona Norte, onde o grupo de jovens que se denomina Rolezinho está proibido de entrar nos shoppings da cidade por determinação judicial. Os adolescentes só podem entrar acompanhados dos pais. Há informação agora de que um policial apaisando acabou de ser agredido. Tem uma menina desmaiada aqui no local. Uma jovem desmaiada no local aqui, os seguranças estão com ela. Beleza. Há um tumulto aqui no shopping, né? Vários adolescentes que não podem entrar por estarem só, não estarem acompanhados de um adulto. Há um tumulto aqui no shopping. A situação é essa aqui no Shop. Várias seguranças aqui na frente do choque A situação é essa aqui Neitor, agora teve aí Tchau